Bom dia pessoal, sejam bem-vindos, obrigado pela participação. A gente está começando mais um episódio da série Carreira em Gestão do Conhecimento e que a gente conversa com profissionais de gestão do conhecimento para a gente conhecer um pouquinho melhor a trajetória, a formação, a experiência de quem trabalha com gestão do conhecimento. Hoje a gente está com o Marcelo Yamada, é o Camino de Cine, é o diretor da Logicali e diretor da SBGC também. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer conversar aqui. Muito obrigado, André. É sempre um prazer participar das conversas aqui da SBGC e falar sobre o conhecimento. É um prazer. Muito bom. Marcelo, para o pessoal te conhecer um pouquinho, queria começar perguntando um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou no assunto de gestão do conhecimento. Conta um pouquinho para a gente. Eu acompanhei as entrevistas dos outros colegas que passaram pela série Carreira em Gestão e a minha trajetória é um pouco diferente. A minha formação, vamos entender assim, a minha atuação profissional tem sido fortemente voltada para a tecnologia da informação, isso há bastante tempo. Mas, academicamente, eu sou formado em administração de empresas e tenho me especializado em gestão com o conhecimento ao máximo que eu posso. O que aconteceu é que, quando eu já trabalhava em TI há bastante tempo, em tecnologia de informação, e eu trabalho com TI desde a década de 80, e na década de 90, meados da década de 90, eu concluí minha graduação em administração de empresas, eu estudei ali na Universidade de São Paulo, e eu resolvi aguardar alguns anos até ganhar mais experiência em outras áreas que não fosse, e para poder ter uma visão mais crítica sobre o que é administrar um negócio na prática, entender mais de finanças, relações humanas, produção e assim por diante, para então escolher uma pós-graduação. Então, houve um período de tempo, um gap, a princípio, com essa intenção de entender mais para poder escolher uma pós-graduação mais adequada, mas, ao mesmo tempo, também porque eu não encontrei, em nível de pós-graduação, eu não queria fazer o censo, a princípio, não queria partir para mestrado e doutorado, já trabalhava bastante tempo, isso impõe restrições ao tempo de estudo, então eu sabia que tinha que ter uma pós-graduação lá do censo, mas eu não encontrava nada que parecesse adequado para mim, boa parte dos cursos de pós-graduação não era um pós-graduação nem de inserção de empresas, e eu sentia aqui, olha, isso eu acabei de sair de lá, vou voltar a ouvir de novo, né? Então, eu conheci isso em 1998, alguma coisa assim, provavelmente 2000, um curso da FGV de São Paulo, era um curso do Programa de Educação Continuada da FGV, especificamente em gestão de conhecimento. Ah, você fez aquele curso? Eu fiz o Paulo Tavares, e o que me chamou a atenção, lembrando, eu venho da TI, eu fui programador, fui analista, coordenador, o que sempre me chamou a atenção na tecnologia da informação, lembrando, eu trabalhava, fiz minha carreira em desenvolvimento de software, não em infraestrutura, depois eu fui para o outro lado e as coisas misturaram, mas a princípio foi em desenvolvimento de software, e o que me chamava a atenção era a capacidade de, em desenvolvimento de software, você transformar ideias em realidade. Ah, então, se eu pensasse, puxa, eu podia fazer um programinha que cadastra os clientes de um consultório médico, assim, eu sento na frente do computador, trabalho algumas horas, talvez alguns dias, e sai um software que controla o consultório médico. Ah, eu podia fazer um software para controlar um braço, um robótico, mas senta na frente do computador e você faz aquilo para a realidade. Então, embora muito do software seja puramente virtual, o braço da robótica se tornou viado mais constantemente, para mim isso era o que era atraente. Você pegar os building blocks e ir juntando aqueles building blocks para fazer uma coisa de verdade, embora não fosse virtual. e quando eu ouvi o prospecto desse curso sobre a tal da gestão do conhecimento, me chamou atenção porque eu vi ali building blocks novos. Então, não era só a rotina que monta a tela e a rotina que gera a relatória, a rotina fala assim, não, peraí, tem gente. Conhecimento tem cara de building blocks. Será que se eu juntar um conhecimento com um segundo conhecimento, um quadrado, um redondo, sai um terceiro, isso chamou minha atenção e foi isso que me levou. Olha, que interessante, não é só a informação, o dado, é... A essa altura eu não tinha muita noção, mas a promessa parecia forte, né? E eu me lembro que no curso da GV, ele era mais um aperitivo do que propriamente um curso que dava uma informação. Essa era a proposta do curso, eu percebi depois. E ali você tinha a introdução à gestão do conhecimento, mas como um alerta de que, olha, gestão do conhecimento, gente, ela tem a ver com a andragogia, com a educação de adultos, de arte, legal. Mas tem a ver também com o planejamento estratégico, legal também. E tem a ver com o planejamento estratégico, legal também. E aí você terminava aquele curso dizendo, legal, eu fiz um monte de perguntas, não sei nada, eu não consigo pegar isso que eu aprendi lá e... Compreendizar com o... Como eu fazia solto, eu saí fazendo, deixando conhecimento, eu não conseguia. E acabou o curso, era um curso de um semestre, e ficou aquele negócio de, tá, e agora o que eu faço? Aí, bom, livros, né? Assim, os cursos de pós-graduação não eram abundantes nessa época. Então, fui para livros, que também não eram abundantes. É verdade. Isso era... Dois mil, mais ou menos? É, mais ou menos dois mil. Exato. É o início do mundo da gestão, né? É, e quando você está nesse começo, você nem me conta o caminho da célula. Você não sabe que você tem que ler Criação do Conhecimento Culturativo. Você não só tem que ler esses livros fundamentais. Então, você vai em livros e no título tem gestão do Conhecimento. Aí, não havia muitos, né? E eu me lembro que eu li um desses livros, eu acho que o livro do José Claudio Pé escreveu com base na tese de doutorado dele. E, bom, eu consumi aquele livro, algumas vezes, li algumas vezes, e aí apareceu, então, um curso novo que eu não tinha visto. Era, depois eu vim a saber, a segunda torna desse curso, que era um curso de pós-graduação lá do Centro, aí um ano e meio, uma certa horária mais robusta, da Faculdade Senar aqui de São Paulo. E aí eu fui lá. Mas é curioso que eu me lembro que fazer parte do processo seletivo, com a coordenadora do curso, que era a Sônia, na época, e ela, eu me lembro que eu tinha feito uma entrevista com ela. Ela entrevistava cada candidato. O que você está fazendo aqui, né? O que você quer ir cursar? Nessa época, o curso se chamava Gerenciando a Informação para a Gestão do Conhecimento, que já é um guia. Já é um guia. Além de abrir um monte de coisa, estudar ele, eu fiz um curso, eu já sei tudo o que eu preciso saber. Nunca me decidir uma coisa até atrás, né? Quer dizer, eu vou ser mais jovem que são mais bocados, né? E ele falou, eu acho que eu já sei tudo o que eu preciso saber sobre a gestão do conhecimento, mas eu vim aqui, porque eu acho que pode ser que tem alguma coisa nova. O que que tem nesse curso? Eu vou perguntar sobre isso. Me arrependo, mas eu não sei disso, mas a Sônia, naquela Sônia, tem uma risada, então pode não tentar fazer. E esse curso, eu vim a fazer parte dele depois como docente. Como docente. Aí ele tem muitas formas, eu sou do curso, eu tenho um curso muito bom. E depois que eu passei pelo curso, eu passei para o lado de trás dos bastidores, né? E passei a parte da construção e da execução daquele curso, é que eu notei que a estratégia era interessante desse curso, porque não era um curso rápido, era um curso longo, três semestres. E os semestres, eles tinham como fio condutor a construção de um projeto de gestão do conhecimento. Então, logo no primeiro mês, você montava. Sem saber exatamente o que que era, né? Porque eu achava que sabia e o resto, eu sabia que não sabia, mas estava na mesma, né? Eu achava que sabia e sabia que não sabia. E a gente montava a equipe de trabalho logo no primeiro semestre para resolver um problema de gestão do conhecimento. Então, tinha uma equipe e assim é o seguinte, ó, vocês vão achar no primeiro semestre um problema para resolver um problema de negócio. A gente ajuda vocês, estou sempre dizendo, né? A gente ajuda vocês a ver se isso é um problema de conhecimento, que a questão de conhecimento não resolve tudo, né? Não resolve falta de dinheiro, por exemplo, né? Esse problema é outro. Então, os grupos apresentavam uma proposta de projeto e aí os docentes diziam, olha, legal, isso aqui dá causa, isso aqui não dá. Mas, tirando isso, pedagogicamente, o curso ele tinha os três semestres, quando o terceiro projeto, que o primeiro semestre era o semestre de desconstrução. Ah, tá. Depois de um semestre para conceituação e o terceiro para o desenho do projeto. Aí a gente até entrava em apresentar uma metodologia de gerenciamento de projetos, do PMI, né? Porque o objetivo já era, no final do semestre, olha, o que você sabe quando você entrou aqui? Era ótimo para mim isso, né? No dia que eu entrei, eu disse, não. Então, tinha uma lavagem, logo no primeiro semestre, para questionar tudo o que você achava que você sabe, o que você acha que é conhecimento? A gente, conhecimento é isso que você sabe, que está na sua cabeça? Pois é, não é. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se você tirar todos os equipamentos, tudo da empresa, pega a equipe inteira, coloca em um outro lugar, vamos produzir alguma coisa, não vão, o que significa isso, né? Esse tipo de pergunta aberta era o instrumento do primeiro semestre. Perguntas abertas, para te fazer perceber que, cara, eu não sei o que é isso. Então, você acaba o primeiro semestre de curso, não sabendo o que era gestão do conhecimento, curiosamente, mas cheio de perguntas. E aí, entrava no segundo semestre o curso, gente, agora vamos falar gestão do conhecimento? Ó, estágio, explícito, identificação, mapeamento, aquisição, e aí a gente começava de fato com o fundamento da gestão do conhecimento. E, em paralelo, você tentava tocar um projeto, né? Então, no segundo semestre, você já sabia, tinha uma ideia que era gestão do conhecimento, tentava construir, olha, tá bom, então para resolver esse problema de gestão do conhecimento, vamos propor uma solução de gestão do conhecimento, e o terceiro semestre é legal. Está proposto, ah, tá bom, a gente vai implementar. Uma comunidade prática, vai fazer uma campanha, vai fazer, enfim. O terceiro semestre é a execução, não literalmente execução, porque você não ia ter empresa-alvo para fazer execução, mas o que é fazer o detalhamento do projeto, que não é o escopo, prazo, custo, atualidade. O detalhe é que era como um caso real, né? No primeiro semestre, você ia bater na portinha de alguém para tentar vender o festival para alunos de uma pós-graduação, a gente trabalha com gestão do conhecimento, você não sabe que na sua empresa, você sabe. A primeira interessante foi bater na porta, eu e o meu grupo de trabalho, era uma agência de publicidade. Na época, nós não tínhamos tanto domínio sobre os conceitos, eu achava que tinha, mas... A prática é teorial. A prática é teorial, mas dá para ver, puxa, agência de publicidade, alto capital humano, né? Pelo que você vê a atuação romantizada do trabalho na agência de publicidade, depende muito de pessoas, depende muito de ter as suas competências. A gente foi bater na porta, conversou com uma gerente de projeto, conversou com um diretor sócio da agência de publicidade, ele viu tudo muito bonito, não. Mas não, obrigado, não, não vou contar para mim, não. Agradeço, o trabalho é muito bonito, o curso é muito legal de vocês, mas não. É, então, tem um assunto estruturado ali dessa conversa e a gente acabou indo para uma outra empresa de milagres, no mercado, e aí fizemos na prática. Então, assim, uma pergunta que o curso me fez ontem, André, até a... Você entrou primeiro na gestão de conhecimento e depois foi estudar para se preparar ou você primeiro estudou? No meu caso, eu primeiro estudei. Tá, você foi atrás do conceito, dos fundamentos, se preparou para entrar. E essa é uma trajetória um pouco diferente dos nossos convidados e diretores. E muitos deles entraram na prática e depois foram atrás de fundamentos, de conceitos, recebendo desafios de implantar a gestão de conhecimento. E é curioso isso porque isso também, isso vem faltando a minha carreira até hoje, né? Eu tenho uma vida dupla, né? Eu tenho esse desenvolvimento, esse trabalho em gestão de conhecimento, mas a minha carreira de TI, ela continua. Só que assim, evoluindo não tecnicamente, né? No caso da carreira de TI, eu não escolhi o braço técnico de ah, eu vou me aproximar cada vez mais numa tecnologia, numa ferramenta. Não, eu venho seguindo a carreira da gestão da TI. Então, hoje eu tenho um mix de competências e que define também o meu mix de trabalho. Eu uso vários chapéus no meu dia a dia. Então, eu trabalho com gestão de TI, coordenando projetos de TI. Eu trabalho com segurança da informação, auditando, não auditado, mantendo um sistema de gestão de segurança da informação junto com alguns colegas do meu aluno de cálidos, que vem desde o centro da promo engenharia. E eu tenho esse trabalho que eu faço com gestão do conhecimento, em que parte dele eu dou vazão lá na consultoria logicária, como eu falei na promo engenharia. Parte aqui na SBGT, um pouco de produção própria, assim, a companhia que eu publico um pouquinho aqui e ali. E, eventualmente, alguma consultoria pontual. Em caso muito específico, eu, na verdade, eu não posso apresentar consultoria, meu processo de trabalho é entre mim. Mas eu tenho essa divisão de carreiras para ela vir lá de trás e eu venho mantendo a sua força. Eu venho mantendo essa diversidade, né? Eu conheci você, Marcelo, quando você já era docente dessa pós-graduação, já era uma pós-graduação dedicada à gestão de conhecimento e você estava envolvido com um programa de gestão de conhecimento por exemplo, lá da Promont, que é uma empresa de referência para nós, a SBGT, com nível de maturidade bastante grande em gestão de conhecimento. E como é que você, então, você começou estudando o assunto, fazendo cursos, lendo livros, até ensinando gestão de conhecimento, e como é que você chegou lá na Promont e se envolveu de forma mais prática com o tema, Marcelo? É. Tem alguns detalhes curiosos aí. Bom, primeiro, até eu terminar essa pós-graduação da faculdade de ensino, como aluno, eu trabalhava a minha carreira de TI. Não era num grupo comum. Mas na mesma turma dessa pós-graduação, uma turma muito rica, um grande prazer de conviver com essas pessoas, uma das minhas colegas estudantes nesse curso, minha colega Regina Camini, que eu prezo muito até hoje, não trabalha com a gente mais ali no Grupo Promont, nem na Lodicard, mas ela era uma das alunas desse curso, passando por um período intenso de oito meses de curso, eu trabalhando em presença que eu estava antes, eu estava trabalhando no Grupo Promont, e ao final do curso, bem final mesmo, apresentação dos trabalhos de conclusão, dependendo lá na frente, no auditório do professor. Depois disso, a chance dessa pessoa não se encontrava mais, é muito grande, por mais que a gente tenha tentado montar um grupo de discussão. Mas o que aconteceu é que a Camila, a Gina Camila, ela me procurou e disse, olha, Marcelo, você tem cara de Promont, o seu jeito, os seus valores, na sua família, de raciocinar, de discutir as coisas, que eu trabalho na Promont. a Comissão da Promont não era um nome que conheci para mim, conhecia talvez de uma teira ou outra, de tecnologia, que é um sangue da Promont e C, mas eu não tinha conhecimento suficiente para ambicionar trabalhar no Grupo Promont. Mas ela, não que ela me convidou, na verdade, não é que ela tinha uma vaga, e tal, vai lá, não havia essa vaga, você podia, você poderia se procurar para alguma coisa do Grupo Promont. e agora eu não me lembro do detalhe, mas algum tempo depois, de fato, apareceu uma oportunidade no tal do Grupo Promont e me contatar, imagino que ela tenha passado o nome de Promont. As pessoas me contataram para uma vaga de coordenador de fazer TI, uma coisa que eu sei fazer, sabia fazer experiência confortável, a carreira de TI também era bastante confortável, é um fator importante, e eu sabia por ter convivido com um profissional da Atromont que ali tinha coisas interessantes acontecendo na gestão do conhecimento. Então, eu fui até a Atromont para a casa de entrevista, a gente estava com o chefe da cabine, mas eu não estava trabalhando, foi bem interessante depois. E eu disse, olha, é legal, eu me sinto habilitar para esse trabalho, para esse trabalho que eu sempre fez, agora um assunto que para mim é muito precioso, muito valioso, é a gestão do conhecimento, eu sei que tem alguma coisa, alguma coisa muito interessante acontecendo aqui, e eu gostaria que a nossa conversa progredisse e tenha envolvido nessa iniciativa. Claro, não era, não, 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 não é da sua conta, não sei, só teria isso para lá, mas não sei, mas não sei, mas eu preciso desnegar, isso é uma das coisas importantes ali, quando a gente fala em Grupo Promont, em Grupo Logicali, onde eu estou hoje, o Grupo Logicali é uma joint venture entre o Grupo Promont e o Grupo Logicali Internacional, existe essa cultura de, olha, você pode participar do que você quiser, então, a gente vai... E uma cultura bem aberta, né, bem... É, portas abertas, literalmente, nós não temos portas, né, que tem bairro, mas é, é fazer uma empresa ter, até ter um curso aberta, mas se trata só de tirar a parede e as portas, né, se trata de permitir a participação, então, hoje, se eu disser, olha, eu queria trabalhar com esse projeto, porque eles estão trabalhando com drones ou com internet das coisas, assim, eu tenho oportunidade de poder chegar a esse projeto, é que não é assim, né, pedir ou entrou, não é, ou nada, então, é assim, mas você tem o espaço para colocar o seu interesse, manifestar... você olha, eu consigo contribuir porque eu tenho umas ideias, não tem período em que você vai preencher um formulário dizendo quais são as suas ideias, não, conversa num café, chama uma pessoa, apresenta uma ideia, manda um e-mail para um diretor que é responsável pelo assunto, se você tiver conteúdo, se você tiver uma abordagem interessante, e aí você precisa ter um pouco de autocuíntico também, você, lá, você consegue ser envolvido nas coisas, e a coisa evolui, aí você, de fato, embarca, ele vai, então, você tem uma parte de fatores, mas o principal, que é a porta aberta para você se envolver, faz parte da cultura da promocorso biológico, e nessa época, voltando, eu deixei claro, olha, eu sei que são os trabalhos que você fez e o seu fato, e eu gosto desse assunto porque eu sei que ele existe aqui, então, eu não sei quem foi, mas eu gostaria de ser envolvido isso pelo contato com a Camila, eu sabia que ele tinha uma coisa interessante para trabalhar ainda, e essa conversa, fluiu bem, aí, depois de alguns dias, eu, de fato, fui trabalhar no grupo Promon, na equipe de sistema que a gente tem no grupo Promon, mas, para minha felicidade, o diretor responsável na época, o Antônio Velasco, ele era também o diretor que representava os esforços de gestão e conhecimento da Promon Engenharia, um diretor que se estende, ele falia abordagem, falia apresentações, falava o nome da empresa, e aí ficou uma situação interessante, bom, primeiro, a entrada foi assim, como é que o assunto evoluiu, então, o segundo passo, se você puder contar um pouquinho como é que estava o seu conhecimento na Promon, na época, como é que você se envolveu com o assunto, como é que foi essa aproximação? Bom, quando eu cheguei lá, havia uma pessoa que já havia passado pelo mesmo curso, a academia, que trabalhava na mesma área, e eu sou também que nós fomos a segunda turma desse curso, havia uma outra profissional que foi a parte da turma 1, então, na verdade, tinha mais gente envolvido com a gente, então a empresa já sinalizava algum interesse em formalizar o processo de gestão do conhecimento. Isso acontece, se não me engano, o trabalho de conclusão de curso da Camila foi justamente sobre a iniciativa, a diferença da Promon Engenharia em gestão do conhecimento. Então, quando eu cheguei lá, estava sendo conduzido um esforço pelas mãos da Camila e do Velasco de entender o que a Promon Engenharia já fazia e que era a gestão do conhecimento. E aqui é importante, então, fazer esse parênteses. A gestão do conhecimento não foi implantada na Promon. Essa é uma pergunta que a gente respondia com frequência quando recebemos listas de gente manca. Não houve um projeto de implantação. Então, para a excepção de alguns, eu não conseguia te ajudar. Eu não posso te ajudar a gente, olha, como é que você começa do zero? Porque o processo de criação de processos formais para se gerenciar conhecimentos, gerenciar procedimentos, consorros, trapaçação, socialização, nada disso surgiu como parte de um plano arquitetado para se fazer a gestão de conhecimentos corporativos, para se fazer a gestão de conhecimentos. surgiu porque uma empresa de engenharia é uma empresa altamente dependente de conhecimentos, especializados, diversos, diversos, que precisam interagir, complexos, de edifício de formação, caros, e que precisa se beneficiar muito dos erros e acertos do passado para melhorar a qualidade do sistema de cultura, reduzindo o risco de aumenta a responsabilidade. Então, o negócio de engenharia exige gestão de conhecimentos, ele exige gestão de conhecimentos. Então, com essa mentalidade, a empresa já tinha se preocupado em, olha, a gente precisa fazer algumas coisas melhores. Como é que a gente faz para garantir que todo engenheiro civil tem a mesma concepção, o mesmo nível de compreensão sobre o trabalho que eu fico aqui e as mesmas técnicas de trabalho? Como é que a gente faz para garantir que em todas as obras, em todos os empreendimentos, outras operações, nós vamos garantir a qualidade do que é desenhado e do que é executado na obra? Então, lá já havia uma série de iniciativas, tipo, mastigando ideias, que era um evento periódico, feito junto, no horário do almoço, era servido um lanche junto com um evento para garantir que, olha, ninguém tem tempo para largar o serviço para ir participar de um evento e que alguém, um engenheiro, um grupo de engenheiros para participar de um seminário de um congresso na Alemanha e trouxe coisas para compartilhar na área de engenharia mecânica. Legal, todo engenharia mecânica deveria querer ir lá, mas tem tanta base para fazer, não tem tempo de, ah, eu vou estar duas horas fora do expediente para fazer a mesa porque eu vou lá ver o congresso, por mais que seja louvado, não vou lá para ver a apresentação do que foi lá que foi ao congresso. Mas, como mastigando ideias, em que a empresa botava ali, olha, vai ser no auditório, o almoço vai ser servido logo ali na sala ao lado, o almoço podia ser uma quiche com falada, um sanduíche, isso variou ao longo do tempo, mas o importante é o seguinte, o engenheiro conseguia ir lá, se alimentar e usar um tempo de almoço para participar daquela apresentação para o congresso. Por mais que isso pareça simples e praticamente imitado, então, no caso, eu faço todos os desenhos que você possa começar pela compreensão de que é preciso mandar esses profissionais na apresentação de pilotos para capturar conhecimento externo, digerir, trazer para o indicado, traduzir no jargão interno e transmitir já traduzido para os colegas que ensinam e com isso nivelar o conhecimento de todo mundo depois de estar aqui em congresso na Alemanha. Já tem uma preocupação com assimilar, buscar e assimilar conhecimento externo e disseminar isso e fazer o esforço de, olha, eu vou organizar um moço para esse pessoal, eu vou bancar o almoço, porque para mim a empresa é importante. Havia também ali um projeto chamado Projeto Leonardo em que a promoção de engenharia percebeu que, olha, a gente está errando um pouco aqui no padrão de trabalho, nós temos esses projetos e aqueles projetos, mas a gente está tendo aqui um processo igual ao de lá. Está bom, está bom, mas não está igual, como é que eu garanto que esses projetos as próximas operações vão ter o mesmo nível de qualidade bom. Então, o projeto Leonardo foi um projeto de formalização do processo, documentação do processo, que também foi inovador, foi feito com funding do BNDES, o primeiro projeto, se não me engano, financiado pelo BNDES, que tinha o objetivo de se apropriar de capital intelectual. E isso gerou um bocado. Então, assim, tudo isso foi feito lá na promoção de engenharia na época, ao longo de vários anos, a partir de erros e acertos, com o intuito de cuidar do conhecimento da capacidade de produção. Além do que, pelo menos pelo menos, a promoção sempre ficou conhecida por ser uma empresa autogerida, ela era de propriedade dos próprios funcionários, que é uma acionária interna. Então, no estatuto da empresa, na carta de campo de orgânico, dizer que o conhecimento é matéria-prima, é produto, e a gente precisa zelar por isso, para ter prazer, para trabalhar, é um componente cultural diferente. já havia, né, essa sensibilidade para a importância do conhecimento e para o valor disso para a entrega da organização. Sim, mesmo porque todos os profissionais eram sócios da empresa, portanto, eles eram sócios dessa concepção também. Eu estou aqui nessa empresa porque eu sou proprietário dela também e porque eu quero trabalhar uma coisa que eu gosto e que precisa ser bem feita. E a principal matéria do encerramento é conhecimento. da ir pra frente e se preocupar com o conhecimento era uma consequência natural. Por isso que os processos de gestão de conhecimento surgiram antes da gestão do conhecimento, né? Eles nasceram naturalmente com a empresa, né? A gente tem conhecimento do valor da empresa e como é que a gente pode cuidar bem desse capital intelectual para manter o valor ou agregar valor à empresa. Bem, nesse contexto, esse foi o cenário que eu encontrei quando eu cheguei. Poxa, maravilha! Que sorte! Não, e assim, você só percebe tudo isso com um resumo de cinco minutos de uma coisa que leva um ano para você perceber que a coisa vai funcionar assim. Pois é. Mas quando eu cheguei, então, havia um... Eu estava fazendo isso pelo Velasco e pela Caminha de procurar desenhar sistematicamente num diagrama mesmo e entender, olha, tudo isso que a gente vem fazendo, então é gestão do conhecimento. mas onde é que o Légio está com o CRE, né? Ah, já. Tá, então... Tem que ter deitado, tem o clima, tem aquisição e tem compartilhamento e tem internalização. Onde é que as coisas se encaixam? E quando eu faço um desenho, é quadrado, é redondo, é radial, é um fluxo? Então, havia essa discussão porque no Grupo Promont também existe uma grande cultura de formalização, racionalização do sistema de gestão. Então, estamos fazendo bem legal porque nós temos processos de gestão bons. Agora, cadê o processo? Ele só existe se eu consigo ver o processo, perceber que ele é sistemático, repetível, eu consigo ver os inputs, os outputs, então tudo leva para fazer o bom. E eu cheguei nesse momento. Então, eu participei as instituições que foi muito rico e, desde para frente, ao longo dos anos, eu fui lá e isso continua também na Logicali, eu tenho que trazer de continuar participando da evolução desse modelo, contribuindo para a evolução desse modelo. Como é que você contribui para a GC sem ser da equipe de GC, sem ter a responsabilidade formal de cuidar da GC? como é feita a gestão de conhecimento? Como era feita na Comandegera e como é feita no Grupo Logicali? Bom, quando foi feita a fusão da Sociedade entre o Grupo Promont e o Grupo Logicali para criar, na época, a Promont Logicali, que, recentemente, ano passado, mudou de nome e passou a se chamar Logicali Brasil, foi estratégia de branding, em forma de mercado, que se chama Logicali Brasil, mas continua sendo uma participação acionada do Grupo Promont, mas, quando você fez essa junção, o acordo era que o Modus Operandi continuava sendo daquele braço que veio do Grupo Promont, que era a empresa Promont Tecnologia. No último tempo, houve duas empresas irmãs, a Promont Engenharia e a Promont Tecnologia. O que entrou no acordo foi a Promont Tecnologia e fundiu alguns funcionais para criar a Promont Logicali, que depois virou uma participação do Brasil. Então, o Modus Operandi técnico veio junto. Então, na Promont Engenharia havia os centros de competência. O centro de competência de gerenciamento de projetos, centro de competência de construção e montagem, centro de fornecedores e o centro de competência de engenharia. O que é um centro de competência? É uma unidade corporativa, unidade organizacional virtual, que congrega os profissionais de uma mesma competência. Então, direcionar projeto é uma coisa bem diferente de fazer engenharia. Então, são dois centros de competência. abaixo, e aí tem um titular corporacional, que ele é referência, ele é respeitado pelos grupos sociais naquele assunto. Como ambos os termos são muito amplos, quatro termos, na verdade, se a gente pegar engenharia, por exemplo, você não pode falar que, olha, então vou cuidar dos engenheiros. Não, pera, engenharia é mecânica uma coisa, engenharia elétrica é outra, instrumento, bioquímica, são coisas muito diferentes. Então, o centro de competência ele é dividido nas suas disciplinas, aí tem um coordenador de disciplina e aí embaixo dele tem toda a força que trabalha essa especialidade. Qual a função de um centro de competência desse modelo? de um centro de competência por meio dos seus coordenadores de disciplina. Zelar pelo saber fazer. Então, de forma que isso é isso. Então, é assim, você é coordenador de disciplina civil do centro de competência de engenharia legal, amigo, a sua responsabilidade é garantir que a gente vai continuar sabendo fazer engenharia civil e vai fazer melhor. E aí, esse cuidado significa o cuidado do nível de maturidade de diferença técnica da força de trabalho que você tem. Quantos engenharos tem você há 58? Tá bom? Quantos são sênior, pleno, júnior? Quais são as diferenças deles? Em quais projetos eles trabalharam? Como é que a gente faz o júnior ganhar a experiência para virar pleno? E não vai encher em quais projetos ela é? Qual é a carteira de projetos para ter um diálogo com a área de vendas e de entregas? Todo esse trabalho ocorre pelas mãos dos senhores competentes dos governadores? E é claro que isso não se trata apenas de cuidar de um pool de recursos humanos. Você precisa de processos, de ferramentas. Então, a CAD 3D, se aplica na fila, aplica, quais são as ferramentas disponíveis? Não sei. Vai pesquisar, monta um grupo de tarefa, apresenta para a diretoria, olha, as pessoas de mercado são essas, elas vão ajudar dessa forma, a ganhar produtividade, a receber risco, a receber custo. toda essa aquisição de know-how na engenharia civil é com a facilidade do coordenador de serviços. Isso é um tema para todos os assuntos. É a gestão do conhecimento e suficiência, né? Quer dizer, não importa se o conhecimento está na pessoa, está no engenheiro, se está no sistema, se está no processo, como é que eu garanto que esse saber fazer continue à disposição e seja aperfeiçoado? Sejam os processos de engenharia, de desenvolvimento, de comparação, seja a pessoa, como é que eu levo as pessoas a ganhar experiências e isso era feito no centro de competência. Sim, e essa estrutura de aprendizagem corporativa para o meio de centro de competência também existe na logicalidade, não era, ali as competências são outras, as disciplinas são outras e são três centros de competência de tecnologia, de serviços, de gerenciamento, que o negócio é diferente, mas a estrutura mesmo com o titular, com o coordenador de disciplina faz as mesmas responsabilidades da disciplina. Fazendo agora o surano com a pergunta que eu estou com certeza, como é que eu contribuo para isso? Porque eu não era engenheiro, eu sou administrador, formação em TI, uma carreira em TI e graduação em administração. Como é que eu ajudava o centro de competência na engenharia? E como é que eu ajudo na logicalidade quando o assunto é mais tecnológico? Embora hoje haja mais afinidade, mas eu não trabalho na entrega, eu trabalho na equipe de suporte, na equipe de apoio, que é a área de sistemas que entregam para o funcionário, não entrego tecnologia para quem. em ambos os casos, a engenharia nos últimos anos tinha uma diretoria de gestão de conhecimento nos últimos anos, mas antes não tinha, mas de conforme a atuação da diretoria de gestão de conhecimento era por meio de um comitê. Hoje, na Logicales, nós temos um comitê, um comitê de gestão de conhecimento e de processos. E é nesse comitê que ocorrem as discussões sobre quais são as novas vertentes, quais são as novas tendências, quais são os projetos que encaixam debaixo do guarda-chuva da gestão de conhecimento na empresa. E eu me lembro de ter questionado, uma vez eu tive um diálogo com o Moisés Falco, que era o diretor de gestão de conhecimento da Fórmula Engenharia, ele faz parte ainda da Fórmula Engenharia, e ele tem conversado com ele, mas eu disse, por que que, apesar de tanto conhecimento, tanto processo de gestão de conhecimento, não há uma gerência de gestão de conhecimento, uma diretoria de gestão que a gente nessa não tinha, mesmo tendo, depois, continuar atuando para o comitê. E ele me parece o seguinte, a Fórmula Engenharia, isso vale também para a Logicales, é uma empresa que atua por projetos. Então, a cultura da atuação por projetos é aquela que vai montar a melhor possível a cada momento daquela projetos. E essa era a visão. O que é que você vai fazer em gestão de conhecimento, hoje, para a gente fazer mais sentido ainda, a necessidade que você tem para implementar a gestão de conhecimento, hoje, é uma, até que a uma não é outra. E o nível de pessoas não pode ser fixo, porque se hoje, no ano 1, qualquer pessoa, pode ser que no ano 2, seja automação. não são as mesmas, não é a mesma visão de mundo, não são as mesmas competências técnicas. Então, a atuação por projeto, com a contribuição periódica, com certos rodízios entre os membros do comitê, é uma forma de ser, então, com as melhores competências possíveis para a necessidade daquele momento. E aí, como é que eu contribuí? Primeiro, porque eu vou ficar envolvido com o GT por bolso, por profissão, com o tema de gestão de conhecimento, eu continuo estudando desde então. Desde então, o final da década de 90, início do ano 2000, eu continuo consumindo a minha frente aqui de 60 a gestão de conhecimento e, mais recentemente, tudo aquilo que parece se tratar de gestão de conhecimento que é para eu ficar mais regulado. Ficaram mais complexos, né? Então, assim, eu tenho esse papel de levar para isso, como eu queria, uma visão de que, olha, esse assunto aqui, ele tem um impacto sobre a forma que a gente faz esse conhecimento. Eu tenho esse espaço, esse mesmo espaço de professor de comitê para levar esse assunto e sugerir que, olha, eu vou colocar na pauta do comitê do próximo mês. Esse assunto, eu tenho uma coisa para levar e apresento lá e tudo que vai para o comitê gera a planificação. Então, se eu consigo, se eu tenho cuidado de desenhar uma coisa que, de entender um assunto, desenhar de uma forma que tem a valor para levar para o comitê, eu sei que, ali vai ser tratado e ou a gente em consenso, porque diz, olha, vamos dar bola para ele que eu acho que não vai dar nada ou não momento ou não temos tempo ou nem essa da pessoa para ele. Ou isso acontece, vamos compreender ou sai um plano dessa, legal, então vamos chamar os fornecedores e vamos fazer uma tabulação. Só que isso acontece, eu continuo tendo esse espaço. Na promo de engenharia, aconteceu da mesma forma e, por exemplo, lá nós montamos um grupo de tarefa, eu liberei os colegas. Estou mencionando um monte de nomes aqui, mas eu estou querendo dar o teste que eu estou trabalhando muito com o Elio Masile e com a Laura Alto Bell e a gente redesenhou o processo de tratamento de edições aprendidas. Precisamos de referência de mercado e desenhamos um novo processo formal documentado sobre como capturar a edição aprendida, como filtrar, como criar, como virtualizar, guardar e descartar a edição aprendida. fizemos um processo de contato. Foi um projeto puro que ocorreu em patrocínio do conhecimento. Então, a coisa funciona assim e assim que eu venho para o que eu falo. César, bom, de novo, você deu sorte de cair em uma empresa. Você buscou a empresa, na verdade, você manipulou interesse no assunto, você buscou sua participação na Promo, mas a Promo já vem desde a sua criação com essa atenção para o conhecimento, ações de gestão do conhecimento já existiam foram sendo criadas ao longo do tempo. E essa atuação matricial ou por projeto da própria gestão do conhecimento é muito interessante. Isso está bastante em linha com a visão multidisciplinar da gestão do conhecimento que a gente tem defendido na FDGT. E é um leque muito grande de disciplina em gestão do conhecimento. Você entender de conteúdo, de informação, de taxonomia, você precisa saber mapear conhecimento, mas precisa também saber mapear competências, trabalhar com a competência das pessoas, com conhecimento fácil, facilitar a interação, a colaboração e assim por diante. E essa participação por comitês e montando a melhor equipe para aquela necessidade é um formato bem interessante. Você acha que é viável usar esse modelo em outras organizações, Marcelo? Então, a promoção de engenharia e a ludicálise são candidatos naturais desse modelo porque elas são empresas com uma estrutura orientada a projetos. pode ser um pouco difícil transpor isso para uma empresa que tem uma estrutura hierárquico-funcional que tem o responsável por gestão do conhecimento ou não. É, que vai ser assim, numa estrutura projetizada você tem horror à redundância. Então, se você tem gerente de projeto aqui e ali, você já junta os dois e forma uma disciplina, uma competência ou alguma coisa assim. Você deixa o gerente projeto junto para depois utilizar melhor a disponibilidade deles em vários projetos. Em estruturas hierárquicas funcionais, é comum que você tenha com o primeiro nível a linha de produto e dentro da linha de produto tem tudo, tem finanças, tem um pouco de arregado, tem diretamente projetos, tem outro país, tem tem, temou, 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 temou e cada um do seu jeito. Aí a gestão do conhecimento vai ser uma coisa diferente porque você não vai levantar a bandeira de lá, vamos pegar todos os projetos e vamos pindular. Não. não vai ser pegando o gerente do projeto dos outros e pendurando. Não, isso não vai funcionar. Mas é certo que no PMO de cada negócio, de cada linha de produto, você tem um conhecimento valioso que pode se alavancar se houver um convivimento, um intercâmbio, um intercâmbio, um intercâmbio, um intercâmbio, um intercâmbio, um intercâmbio. precisa de uma adequação. Eu já andei pensando sobre isso no passado e talvez em estruturas hierárquicas, como a gestão do vídeo, um esporte, a gestão do conhecimento aconteça nos braços da hierarquia, em cada... a gente conhece várias empresas associadas da experiência que tem vários núcleos de gestão do conhecimento. Várias pessoas responsáveis por gestão do conhecimento num determinado âmbito, com um determinado escopo. E, às vezes, até com abordagens diferentes, com enfoques diferentes. É bem interessante. Agora, eu queria explorar e aí eu vou lembrar para o pessoal que está acompanhando a gente, fiquem à vontade, vocês podem colocar perguntas ali no chat, a gente está acompanhando. E veem suas perguntas que a gente coloca aqui para o Marcelo. Mas, assim, na sua trajetória, na sua formação, na sua experiência, o que foi útil, o que contribuiu para a sua evolução no assunto gestão do conhecimento? O que foi útil e que pode ajudar quem está querendo entrar no tema a se preparar para atuar para atuar o gestão do conhecimento? O que foi bom? O que foi útil, o Marcelo? eu me lembro que quando eu terminei a pós-graduação como aluno, eu estava bastante empolgado, me sentia muito mais empoderado do que eu me sentia. E um dos professores que foi a parte do quadro dos docentes convidados do curso, na época, era o Felipe Passato. Verdade. E... de conhecimento lá, né? Assim, hoje ele está ali na geração do educação do Paraná. Continuou admirando muito o trabalho dele. E na época, eu me lembro de ter questionado os professores do curso, a Iara Rizende, a Sankota, a Rolio Longo, eu precisava falar com alguém. Eu precisava saber como é que eu entro nesse negócio. mas eu não tinha essa oferta especial para o Grupo Promont. Então, assim, no dia 1, depois da formatura, eu disse, olha, eu fui com a Rolio, eu falei, Rolio, eu preciso falar com o Felipe, eu preciso telefonar para esse candidato. Como é que eu entro? Como é que eu chego? Eu tenho uma carreira em TI, formação de inscrição de empresas, fiz agora essa pausa da educação, mas, como é que eu pulo para dentro? E a Rolio me foi em contato com ele, deu o telefone dessa entrevista. e eu liguei para ele e disse, como é que eu parco nesse barco da gestão do conhecimento? E eu me lembro que ele me disse, olha, você precisa deixar de ser técnico e dar foco em estratégia. Olha só. na época, eu já estava envolvido em estratégias, porque eu já tinha uma posição gerencial na empresa que eu trabalhava, estava envolvido em um planejamento de estratégia, porque assim, não estava nem de longe por gestão do conhecimento, era um processo de gestão de planejamento e depois de gestão de estratégia bem feitinho com uma análise de SWOT, com um processo anual, com um ciclo anual, funcionava bem no fato da gestão do conhecimento. Mas hoje, assim, depois de algum tempo, eu só sei entender melhor que o Felipe de Zecunho, mas é que a gestão do conhecimento tem um pouco a ver com técnicas da gestão do conhecimento, mas a pessoa não fala sobre o assunto, mas ela tem muito a ver com o negócio da empresa. Olha só. Então, como você me perguntou, algo que é importante para fazer a condição do conhecimento, eu não posso ignorar que eu tenho condições hoje de discutir essa condição do conhecimento porque realmente eu tenho tido cuidado de estudar muito, e a gente já entra no sentido como significado de estudar, mas eu tenho estudado muito essa condição do conhecimento a ponto de ter minhas convicções, mas você não pode se você tem a pretensão de trabalhar com isso, achar que você vai chegar no bolso de diretores, no conselho da sua empresa quando você tem acesso a eles e puxar papo falando ao Tássio, isso, não dá, não começa assim o adquanto, né? Você tem que entender onde a sua empresa se posiciona no mercado, como ela se posiciona, para onde ela pretende ir, passar um pouco de informação privilegiada aí, como o segmento dela funciona, e aí você vai fazer essa lição de cara de pegar tudo que você sabe de atenção do conhecimento, a luz desse mercado e pensar, acho que a ajuda que eu posso dar, que eu posso sugerir é isso, humildemente, e aí isso é assim, você pode chegar para aquele diretor, aquele gerente com quem eu preso em proximidade, num café conforme a sua mente, ou marcar, se ele olha, vou conversar com quem que eu tive umas ideias e apresentar para ele, se convidir, porque ele vai te dizer que ele é seu amigo e dizer, olha, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade, a gente está com problema que esse tipo de mão de obra é muito específico, difícil de encontrar, a gente deve formar mais internamente, qualquer que seja a conclusão que você chegou, essa consultoria que você fez para você mesmo por conta própria, esse é o seu assunto, então, você tem que conhecer a mecânica do negócio, da empresa para qual você trabalha. a gente fala muito de gerar valor, a gente fala uma coisa para você contribuir para o negócio, então, você está dizendo que entender o negócio, entender como o conhecimento contribui para essa entrega é o que faz a gestão do conhecimento acontecer, ser ouvida na organização, então, não é suficiente conhecer práticas, descer, mas tem que saber ler o negócio, ler estratégia também. Isso é o não básico, porque você é obrigado a conhecer, eu preciso saber de fácil, eu preciso saber qual é o ciclo típico de aquisição, até aplicação de conhecimento, eu preciso saber qual é o ciclo que tem esse processo, eu preciso saber quais são as ferramentas disso aí, eu preciso saber que isso envolve a educação de adultos, isso não é que tem técnicas próprias, para saber que isso envolve aparação de desempenho, educação corporativa, isso envolve gestão de processo, isso envolve hoje, robótica. E você tem que ter uma visão de tudo isso e uma opinião crítica sobre essas coisas. Que é isso que você vai aplicar ao negócio e levar para o seu contato de consciência para tentar vender o seu peixe. Se você não entender esses assuntos, você pode ir em um congresso de educação corporativa, ver gente falando sobre realidade aumentada e sair repetindo o tema da empresa, realidade aumentada, realidade aumentada. Para que você vai utilizar esse negócio? Fala com o seu autocrítico antes. Para que você ajuda na AGC? Por mais que você tenha visto um case de um grande hospitador, dando realidade aumentada para capacitar os médicos em procedimento cirúrgico ou numa marca de montador que está utilizando isso para capacitar as oficinas mecânicas, a mexer. Meu amigo, a sua empresa não é hospital e não é montadora nem oficina mecânica. fabrica sabonete. Rapaz, em que você vai usar isso? Use o conhecimento acumulado, que é bom que o conhecimento é acumulativo, use o conhecimento acumulado e tenta aplicar. Se você não vender para si mesmo, não vai para frente, porque nem você comprou. Então não sai repetindo. É preciso fazer esse exercício. Quando eu disse que ia explicar o que tinha para mim estudar isso, eu acho que se você procurar estudar a gestão do conhecimento, olha, em um ano você vai estudar tudo. Ler um monte de livro, ler um monte de artigo, ler algumas dissertações de mestrado, uma série de doutorado, depois de um ano você vai estudar isso. porque o assunto se repete. Aí você vai começar a pegar papers e folders e dissertações, e você vai ver que o assunto se repete. Esse é o momento que você já li sobre gestão do conhecimento. Então, para nós, você usar a cabeça, usar esse conhecimento todo, e começar a filtrar a realidade. Nós vamos ver passando pela sua frente ao Congresso Internacional da Gestão de Talento Digital. E é que isso é isso. Use o seu senso crítico, o que isso tem a ver? Primeiro, o que significa a gestão do talento digital? O que é talento digital? Ah, com a tia, o boi lá, você fala os pesados. Ah, tá, ele está falando de educação de pessoas, num cenário que o trabalho está digital. Ela fala, pronto, peguei esse assunto, vou pegar lá aquele mapa no quebra-cabeça que eu montei, que é um quebra-cabeça que não vem pronto. Na verdade, você vai... Você vai montar o seu. Você pega todos os conselhos que você ouviu, vê que sentido faz, o que tem a ver com RH, o que tem a ver com psicologia, junta, vê os pontos de conexão que você tem na sua cabeça no mapa. Pega a teoria nova e diz, aonde é que isso encaixa no meu mapa? Ah, encaixa com gestão de pessoas, é legal. Então, já sei o que é isso, tem alguma coisa na verdade. Pronto, próximo, vou para a próxima ação. Eventualmente, o que é legal, nossa, isso é novo, que se junta o RH, o API, o macroeconomia, eu não tinha no meu desejo, vou formar o seu nome aqui. Era uma bolinha, eu vou fazer um cinturário para o seu desenho mudou. Então, a AGC junta vários domínios, junta a TI, junta pessoas, junta processos, junta projetos, e ela depende muito da aplicação. Essa leitura que você está falando tem a ver com como é que a gente aplica esse conceito dessa área, combina desse jeito e gera um resultado, agrega valor. e o estudar que você está dizendo, então, tem a ver com essa lição de casa, de fazer essa reflexão e fazer essa... A gestão de conhecimento tem essa complexidade, é diferente de você se propor a ser um bom gerente de projetos. A área de gerenciamento de projetos é um domínio, uma área de conhecimento bastante dominada. Então, existem bons referenciais de processo de gestão de conhecimento, então, o PMI, o 22, qualquer que seja a metodologia que você vai abraçar, ela está desenhada, tem desenhos, tem textos, tem entradas de pais, está tudo muito bem mapeado. e também é muito disciplinário, mas é um pouco mais contido, não surgem novas disciplinas abordando a gerente de projetos, como surgem gestão de conhecimento. Então, em gestão de conhecimento, a gente precisa ter esse centro crítico muito apurado, muito conhecimento nesse centro crítico, para saber avaliar quando é que realmente existe uma nova disciplina, uma nova tendência que tem um impacto positivo ou negativo sobre a gestão de conhecimento. E aí, o que eu queria trazer uma menção a esse modelo, a esse framework de referência que a gente construiu aqui na CGT, porque quando eu curtei a aposentura de conhecimento, a primeira coisa que eu percebi foi a necessidade de fazer esse desenho. Então, se a gente pegar minhas anotações lá dessa aposenturação, eu tenho esse desenho. Esse ângulo com oval, com triângulo, com setinho, eu tive uma primeira versão disso. Depois de muitos anos consumindo literatura, eu tive a feliz oportunidade, lá em 2010, quando a gente estava junto aqui na diretoria pela primeira vez, a segunda vez que eu volto com a diretoria de CGT, a gente tem um projeto de criar o framework de CGT, gestão de conhecimento. Como é que as coisas se encaixam? Aqui, eu vou ir hoje, em 2018, para esse framework de referência que nós temos hoje. Então, eu não tenho hoje a preocupação em alimentar o meu diagrama na minha cabeça, como eu ia falar agora há pouco. Eu tenho o SBGT. Então, pega o seu diagrama de referência, pode ser o SBGT, pode ser de outra entidade, o que você construiu, mas cola na sua baia, cola na frente da sua cabeça, tudo que passa pela sua cabeça, a gente tem que se encaixar. Se não se encaixar, provavelmente você encontra uma nova fronteira que você precisa explorar. E fala com a gente que a gente acrescenta no modelo. Para quem não está acompanhando, o SBGT vem trabalhando desde 2013 no modelo de referência, gestão de conhecimento, juntando boas práticas de empresas associadas, parceiras. E o Marcelo foi um dos grandes contribuidores lá desde o início, na concretização desse modelo. Então, a gente vai juntando essas peças, vai consolidando, vai agregando para justamente montar esse quebra-cabeça. Marcelo, a gente está chegando no tempo da nossa conversa. Eu queria caminhar para o final pedindo para você que dicas que você daria para quem está começando agora. Então, se você estiver começando agora, entrando agora, a gente está no perfil o que eu faria diferente, né? Que dicas você daria para quem quer entrar na área agora e fazer a diferença, contribuir no prático para o conhecimento? Se fosse mais fácil você achar uma empresa que tenha uma unidade formal, um departamento formal desse conhecimento e flechar uma vaguinha lá ser fantástico, mas mesmo hoje isso não é tão comum. Por que seria fantástico? Porque, por menos conhecimento que você tenha sobre o assunto, você chega num local em que os processos estão acontecendo. Na ausência dessa oportunidade, que não existem muitos departamentos formais de gestão do conhecimento ainda, embora os processos existam, a gente está sendo identificada, mas nas áreas sim, o ideal é que você tenha essa visão clara sobre o que é de gestão do conhecimento e o modelo de referência cumpre o papel. Se você não tem como entrar numa área que o processo de gestão do conhecimento está funcionando, assimilar um modelo de referência como o TGC para ser como o seu, para poder entrar no mercado, eu acho que é importante. Mas você precisa ter domínio sobre as dimensões de onde está o conhecimento. Saber qual é o papel da TI e o que não é, o papel da RH e o que não é. Construir as suas convicções, porque não é porque você vai usar esse conhecimento para discursar na frente dos outros. É para você. O discurso, como é isso, o discurso que você tem que ter é eu entendo o seu negócio e eu consigo aplicar e enxergar que como a gestão do processo ajuda a entender. Então, tem uma coisa que você precisa fazer é dominar esses conceitos que você tem no conhecimento e o bem ou aquele te encurta caminho e você tem que dominar o negócio da empresa. Aí não tem muita forma de encurtar caminho, tem que realmente te debruçar e estudar bastante que vai estar com muita gente. E aí a responsabilidade por fazer esse usamento é seu. Você pode tentar bater uma porta para conseguir entrar na gestão do conhecimento na empresa sem fazer isso, mas a sua chance é muito pequena. E é justamente esse o grande diferencial da gestão do conhecimento. Entender o negócio, entender que conhecimento agrega para o negócio, faz diferença, como ele se apresenta e como trabalhar esse conhecimento. se está nas pessoas, como é que eu trabalho, se eu tenho que terminar de usar, como é que eu trabalho, se está nos temas, como é que eu trabalho, se está em processo, como é que eu trabalho. Essa leitura é a contribuição da gestão. acho que isso que você colocou é importante. Eu tenho que prolongar muito. Formalmente, o conhecimento corporativo não é o conhecimento das pessoas, não é só. A gente, principalmente, está no meio há algum tempo sem esse conhecimento, porque é o conhecimento corporativo, o conhecimento da empresa está nas pessoas, mas também está nos processos, está nas ferramentas, na automação dos processos e também está nos relacionamentos, na especialização. Então, eu produzo com minhas próprias ferramentas, esse processo das minhas pessoas e as pessoas dos outros porque eu pego emprestar contrato, subcontrato, etc. Nesse momento em que se fala muito em transformação, transformação digital, porque as tecnologias é que estão causando muita transformação e é aquele tipo de Airbnb, Uber, etc., justificam o salvo digital, mas nesse momento de transformação digital em que a gente, o mercado fala sobre, olha, a sua empresa, no que é que ela foi, ela vai ter que mudar radicalmente, porque se você não destruir o seu mercado e reconstruir de novo, de uma forma, alguém vai fazer isso e aí você vai ficar na transformação dos outros, o mix entre gente, processo, ferramenta e terceiros muda. Então uma coisa é você ter uma empresa de entrega com conta própria, outra coisa é você ter uma empresa no molde do Uber, entre os motoristas autônomos. Uma coisa é gerenciar conhecimento da sua própria força de trabalho e dos terceiros. Mas você cuida do conhecimento que está fora. Não é a mesma coisa. E os mercados que estão altamente sujeitos à automação, o que você faz? Tem a chatbot para atender chamada de suporte. Você não vai gerenciar a chatbot com sentido competente, o que você faz com gente. O que você faz então? Como é que você muda esse equilíbrio? Porque isso é um equilíbrio de quatro componentes, que são suas ferramentas e terceirização. Como é que você muda o conjunto de processos de gestão e conhecimento para a gerenciar o conhecimento corporativo quando esse quadrilho mudou, o equilíbrio mudou? Você depende muito mais agora de ferramentas do que de gente. É o contrário. O seu mercado vai se intensificar em mão de obra por qualquer motivo e menos em terceirização. Por que motivo legal, por que motivo econômico, por que motivo social, não importa. Quem é que enxerga esse todo? Porque cada uma dessas vertentes tem seus especialistas. São de RH, são de projetos, são de TI. Hoje, eu vejo como a única entidade corporativa responsável por auxiliar outra direção nesse delicado cuidado, esse delicado equilíbrio desses quatro que compõem o conhecimento corporativo que estão ali para o conhecimento. Muito bem. Marcelo, queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. Você trouxe um outro caminho, uma outra jornada para a gente chegar e a gente ter um conhecimento. por incrível que pareça, você foi o primeiro convidado que vem de uma experiência em TI, Tecnologia de Informação e essa atuação matricial, atuação em comitência é bastante gente também. Obrigado e queria agradecer também a quem está nos acompanhando. Espero que tenha sido inspirador para você. Obrigado, André. Obrigado por todos que compareceram. Continuo à disposição para ser qualquer perguntas ou para ser enviadas depois. Isso. Quem tiver perguntas pode mandar para a gente também. A gente está aqui à disposição. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau.